O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas berras Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansar seu desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Tomou conta da virtual A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança A raiz da ingratidão Se alguém estar assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixa, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera palavras Profetiza sem parar O escape ou descanse A cura recompensa Vem, sem demora O escape ou descanse A cura recompensa Vem, sem demora Em Salmos 51 Davi já estava sem esperança Sem vontade de guerrear Porque a luta era tão grande A perseguição Mas ele aclamou o Senhor E Jesus Diante de todas as batalhas Meu Pai O Jesus pode entrar aí Na tua causa Como entrou na causa de Davi Fazendo com que ele fosse honrado Toda a vergonha da vida dele Se transformou em honra A palavra de Deus fala Que ele sempre dá honra para nós Que nós possamos ser honrados Pela presença do Senhor Pelo poder de Deus Nada Nenhuma arma forjada Prevalecerá Que as armaduras de Efésios Possam estar sobre a tua vida Te revestindo do alto Da cabeça Até a ponta dos pés E todo o mal sai Toda a adversidade Toda a fúria Toda a perseguição espiritual Toda a enfermidade Sai agora com o poder Do Espírito Santo de Deus Esse Espírito Santo de Deus Entra agora Do alto da cabeça A ponta dos pés Onde tiver a enfermidade oculta Que só passa a tua espada amarela Curando, libertando ele ou ela De toda a enfermidade Espírito da morte Sai agora Em nome de Jesus Todas as correntes Sejam quebradas Iniquiladas Tudo que te aprisiona Ou xiribalabalai Xirimanamanai Já seja destruído Em nome de Jesus Seja livre de todo Cativeiro espiritual Com a espada verde Ou aleluia Que todas as correntes Sejam soltas agora Da tua vida Onde estiver Travado Começa a destravar Você está esperando algo Da parte do Senhor Que o Senhor Possa te abençoar Em nome de Jesus Aleluia Fortaleça ele ou ela Fortaleça a fé Senhor Dá Senhor Conhecimento Na tua palavra Que seu filho Ou sua filha Tenha sede Da tua palavra Que é a palavra Que liberta A palavra que edifica Ou começa a orar Buscar ao Senhor Espírito e verdade Fazer jejum Ler a palavra Que você vai buscar Os verdadeiros tesouros Do céu Verdadeiro tesouro De Deus Que é conhecer Deus Vai para a Bíblia Vai ler a Bíblia Ou aleluia Que o Senhor Fará coisas Maravilhosas Coisas que você Não imagina No mundo espiritual Existem Coisas que vão te fortalecer Nessa batalha Nessa guerra espiritual E todo mal sai agora Em nome de Jesus Amém